A graça do futebol é a sua simplicidade. Basta pegar qualquer objeto circular, montar uma trave com caixa, chinelo, o que for, e pronto, você está pronto para jogar. Entre todas as formas divertidas de simular futebol, pouca chega aos pés no jogo da Cionics, a criadora de Rocket League. No seu jogo, é preciso controlar um carrinho equipado com jatos e o poder de dar super pulos, e então marcar mais gols com seus oponentes. Como uma ideia dessas poderia dar errado? Além da divertida premissa, a grande sacada do game é que ele é, ao mesmo tempo, simples o bastante para divertir de imediato em partidas casuais, mas também complexo a ponto de inspirar uma cena competitiva bem hardcore, com torneios e uma comunidade apaixonada. Isso acontece porque a jogabilidade se resume a alguns poucos botões. Você pode acelerar, saltar, usar turbo e virar mais rápido, mas é apenas combinando todos esses elementos que poderá fazer jogadas de efeito que definem a partida. Saltar e usar o turbo, por exemplo, permite que o carrinho voe e acerte a bola em jogadas aéreas improváveis e espetaculares, o que é bom tanto para surpreender defesas como para salvar o seu próprio gol. Tem vários painéis de turbo espalhados pelas diferentes arenas do Rocket League, e esse poder também serve para acelerar em direção aos carros devais e explodí-los por alguns segundos, o que dá uma grande vantagem à sua equipe. Falando nela, trabalhar em equipe é essencial, e a curva de aprendizado, apesar de puxada, não deixa de ser bastante agradável, desde que você esteja disposto a apanhar em alguns jogos até se acostumar com a dinâmica do game. Essa curva é acentuada graças ao excelente suporte ao crossplay. Com ele, quem joga no Switch pode enfrentar, sem qualquer problema, lag ou burocracia, jogadores de computador ou Xbox One. Tudo rola lisinho e suave, exatamente como tem que ser. Jogando no Switch temos alguns mimos interessantes. Primeiro, carros inspirados nas franquias Metroid e Super Mario para utilizar logo de cara, então dá para negar que eles são muito estilosos e legais. Além disso, o seu avatar na conta da Nintendo também é seu avatar no game, o que dá um charme a mais nos lobbies das partidas. Você pode usar os Joy-Cons para jogar localmente com um amigo ao seu lado em tela dividida, ou pode usar Switch na rua para jogar em LAN sem maiores complicações. O único detalhe é que, sem um chat por voz ou suporte nativo a teclado, a forma de comunicação se resume a frases prontas pré-configuradas. Isso é o bastante para avisar os seus companheiros que você vai ficar na defensiva, pedir um passe ou congratular os seus colegas depois de uma jogada bem feita. Então não tem muito o que reclamar no jogo com estranhos. Já com os amigos, fica mais legal se você jogar com o Discord ou Skype ligado para você poder combinar táticas em tempo real. O ponto negativo mais sério da versão para Switch é que os gráficos estão levemente piorados em relação aos demais sistemas, com um pouco de serrilhados e falta de detalhes. Além disso, as letras dos menus de conexão são bem pequenas, mas parece um exame de vista bem puxado. Mesmo com essa pequena perda de qualidade visual, eu preciso enaltecer o trabalho da Panic Button, que também portou muito bem o Doom para o Switch. Como no jogo da Bethesda, em Rocket League eles optaram por tirar um pouco dos detalhes gráficos e troca de uma taxa de quadros por segundo completamente estável. Com isso, a impecável física do game mantém todas as partidas em um ritmo alucinante, divertido e perfeitamente justo, e ajuda o gameplay a jamais perder o seu gás. Com a sua fartura de opções, toneladas de itens cosméticos para desbloquear e customizar seu carro, gratificando o sistema de progressão de ranking online e a possibilidade de jogar em qualquer lugar com seus amigos, Rocket League é uma edição fantástica para a já farta biblioteca de jogos do Switch, uma compra ideal para quem procura um multiplayer para jogar por ano de desafio. Sem sombra de dúvida, é um golaço.